o que ocorre após a morte visão de um cirurgião será que tudo acaba será que existe vida será que é apenas o começo de tudo eu sou doutor fernando lemos e esse vídeo vai ser extremamente interessante vai fazer você refletir eu já peço pra você clicar onde diz compartilhar compartilha com todos os amigos familiares pessoas que você tem intimidade que você quer que assista esse vídeo eu sou médico cirurgião coloproctologista especialista das doenças do intestino criador do canal planeta intestino na atual data com mais de 6 milhões de inscritos já alcançamos todos os continentes e todos que nos seguem sabe que aqui nós só trazemos informação baseada na ciência então é um prazer ter você conosco se por um acaso você não faz parte da família planeta intestino clique em desinscrever se é gratuito vai aparecer um sininho se você quiser ativar você vai ser avisado nós estamos com publicações atualizadas como essa e agora quero fazer um pedido antes de começar com o assunto propriamente dito se você puder fazer agora para não esquecer eu ficaria muito feliz clique de discutir de um like isso é extremamente importante para o nosso canal canal meu o canal pessoal quantos e quantos relatos de pessoas nessas situações que eu vou falar agora esse caso eu já ouvi muitas vezes aconteceu há pouco tempo com um tio meu que foi visitar um conhecido e ele foi e chegando no quarto depois quando foi se despedir esse conhecido que estava no estágio terminal começou a dizer que ele estava vendo uma luz muito clara que só ele conseguiu enxergar e que estavam vindo uns seres de branco buscá-lo e que ele transmitiu uma sensação tão grande de paz ao seu semblante e logo após foi a óbito outras situações são pessoas que estão no finalzinho da sua vida e momentos antes de morrer começa a bater um terror um pavor começam a dizer que estão vendo coisas que não são agradáveis alguns até gritam não não quero ir e acabam morrendo em dóbito e o que dizer das milhares ou centenas de milhares da eqm que experiência quase morte são aquelas pessoas que sentem-se vivas mesmo clinicamente tendo morrido por exemplo pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória que estão teoricamente mortas até serem ressuscitadas ou talvez não retornarem e nesse momento ela tem uma experiência como estivessem vivas ou alguma pessoa que está passando por algum procedimento e acaba tendo alguma intercorrência e ela clinicamente está morta até os médicos tentarem reanimar e tem uma experiência isso é muito comum relatado interessante que são muitos relatos de pessoas das mais distantes localidades do mundo todo e muitas batem exatamente igual que uma está dizendo com a outra eu li ainda hoje o relato de uma uma pessoa que do brasil do estado de alagoas de 35 anos uma nutricionista ela foi fazer uma cirurgia e ela contou que conseguiu ver ela saindo do corpo ela olhou para baixo via o corpo dela vi uma movimentação mas ela conseguiu ouvir os médicos e as pessoas que estavam naquela sala cirúrgica e ela entrou no túnel isso aqui é muito comum nas experiências quase mortas entrou num túnel como se estivesse levando ela para uma outra dimensão e ela chegou num local antes de adentrar os portões local que trazer uma extrema paz uma extrema alegria uma extrema tranquilidade mas ela ouviu uma voz ainda não é momento de você vir para cá mesmo ela estando totalmente tranquila e serena aí ela retornou e descobriu depois a anestesista acabou contando para ela que teve uma intercorrência muito grave na cirurgia não sei o que foi eu tô aqui apenas conjecturando eu como cirurgião que talvez tenha tido um sangramento muito grande que a paciente acabou tendo um choque hipovolêmico e acabou tendo uma parada cardíaca tá mas foi alguma coisa grave tá e foi nesses instantes que aconteceu isto com essa alagoana como tem muitas outras pessoas tiveram experiência de quase morte que saíram disseram olha eu saí do meu corpo eu olhei o meu meu corpo como tivesse ali deitado ou num leito de hospital ou até mesmo pessoas em casa que tiveram umas situações mal súbito dentro da sua casa do corpo entrei num túnel e eu fui num lugar que era extremamente ruim escuro um cheiro extremamente ruim eu tava totalmente com medo assustado apavorado e eu consegui retornar e eu não quero ir para esse lugar aonde eu tive essa experiência inclusive essa alagoana falou uma coisa muito interessante ela disse olha eu nunca acreditei em vida após a morte talvez essa experiência aconteceu comigo é para poder entender claramente que existe vida após a morte para mim hoje isso aí é inquestionável ela disse isso aí pessoal eu tive uma experiência com um paciente meu não vou relatar aqui porque é um pouco longo quem quiser ver assista nós vamos deixar no final até o link desse vídeo o link deste o destino da alma se você digitar no youtube destino da alma doutor fernando lembrou no final clicar no link você vai ver eu contar esse relato com bastante minúcias esse relato chocou pessoas no mundo todo chocou redes de televisão que vieram através deste relato me entrevistar eu não vou citar o nome do hospital de porto alegre só vou dizer que é no quarto 109 de um paciente meu que teve uma parada cardiorrespiratória uma madrugada ele tinha sido operado por nós um câncer de pâncreas nós temos uma cirurgia muito extensa chamado dpt do odeno pancreatectomia uma cirurgia bem delicada muito bem e a ter alta no outro dia nós temos até comentado com a família que ele ia e aconteceu sem ter a corrente de ter essa parada cardíaca e eu estava por acaso de plantão e fui chamado na época não tinha celular era apenas um bip chegamos lá e para resumir toda essa obra nós reanimamos paciente 45 minutos normal reanimar 30 minutos só como ele é um paciente meu da minha equipe nós tínhamos prometido com a família que ele ia ter alta aí nós acabamos dizendo pessoal vão um pouquinho mais estava cheia sala tinha pessoal da enfermagem tinha os médicos da equipe clínica todos lá médicos residentes enfermeiros tecno enfermário e aí mas dentro dos 15 minutos finais ali você já fechou 45 minutos ali eu disse o pessoal a continuou eletrocardiograma ali sem resposta nenhuma tínhamos feito adrenalina tínhamos feito atropina as massagens parte respiratória e nada só que aquele momento ali teve uma experiência que marcou minha vida tanto que foi uma das coisas que fez me dar um clipe para eu me aproximar mais de deus alimentar mais a minha parte espiritual aquele homem começou com umas minuclonias os movimentos involuntários que nós sabemos que isso é que pode acontecer após a morte claro que geralmente por 45 minutos não mas aconteceu e eu acabei ficando aquele homem no quarto ali até a sua partida e ele começou a fazer uma semblante de muita dor muita tristeza muito angústia como estivesse indo para um local que não queria que fosse e eu consegui ter um vislumbre de como se entrando alguns seres escuros entrando pela janela desse hospital pegando essa alma e levando embora e nesse momento esse homem estagnou completamente como explicar isso a ciência não explica nada que foge da racionalidade nós médicos ou astrofísicos ou pessoas cientistas muitos são muito soberbos porque soberbos porque arrogantes porque na verdade não tem a humildade de dizer não tem explicação isso então quando acontece algum fenômeno estes vamos chamar de sobrenaturais é mais fácil dizer o que é delírio aquela pessoa mentiu aquela pessoa estava sonhando isso não existe só que tem algo que eu acho muito interessante dizer que a palavra diz que existem muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber tem muitas coisas que não tem explicação para dizer quantos casos com pacientes meus algo que não tem explicação paciente com câncer terminal e ficar curado não tem explicação a pessoa que tinha uma imagem numa ressonância magnética mostrando uma lesão depois chega com a ressonância não fez cirurgia a lesão desapareceu eu digo para vocês algo chocante porque chocante porque sou cirurgião eu sou médico eu sou alguém profissional da ciência eu sou alguém que lido muito com a racionalidade na verdade eu digo que a ciência explica muito pouca coisa explica só aquilo que nós sabemos nos aprendemos descobrimos com as nossas experiências mas eu digo para vocês existe algo após a morte eu respeito completamente a tua religião respeito completamente como eu sei que você está respeitando a minha porque você está aqui me assistindo né eu sou um cristão e na verdade após a a morte é apenas quando vai começar todo o processo de uma vida eterna eu tenho certeza absoluta disso e convicção disso eu digo sinceramente que eu acho que as pessoas têm que ter mais fé para acreditar que depois da morte tudo acaba do que o contrário se você já presenciou alguma pessoa partir ou se você não presenciou pergunta pra alguém ou se você já foi algum velório qual é a sensação que você tem eu já vi pessoas partindo na minha frente que você sente ali houve desligou uma chave ali está apenas um boneco de carne o corpo a alma e espírito desapareceram você nota onde é que foi a vida onde é que foi o fôlego de vida só porque um coração parou de bater ali está o boneco de carne ao meu espírito são imortais então eu digo e reafirmo eu não sei como é que médico que cirurgião não é mais fiel ou não é mais mais crente ou usar a palavra que a gente no sentido de dizer que crê em deus porque na verdade o nosso corpo é algo que não tem explicação não tem explicação você entender que alguém come um alimento e esse alimento ele chega no estômago não apodrece sofre todo um processo um pouco vai para o sangue absorvido vai para o músculo um pouco vai para as fezes excretado vai para os rins não tem explicação pessoal coloca um alimento dentro de qualquer recipiente deixa na geladeira vai estragar por mais tempo que você deixa lá até no freezer estraga como é que você explica que alguém dá um briscão e ao mesmo tempo você recebe um estímulo cerebral fibras aferentes depois em fibras referentes e logo só que é isto como é que pode explicar isso como é que explica a visão que entra uma luz aqui entra pela íris pelo cristalino vai na retina mexe com a mácula não tem explicação tem um ser superior que criou isso e comanda tudo só que nossa racionalidade não entende no livro de hebreus na bíblia diz que ao homem é permitido morrer apenas uma vez e eu digo para vocês eu creio na bíblia como um manual da verdade como meu manual de fé ali tem princípios milenares que hoje em dia porque que tem muitos empresários citando a bíblia ou dizendo-se que se tornaram cristãos se tornaram evangélicos porque começaram a seguir princípios milenares e conseguiram prosperar eu posso citar aqui por exemplo o tiago negro do primo rico eu posso citar que o pastor tiago brunet pessoa muito próspera eu posso estar aqui uma série de pessoas do falso augusto um bilionário que foi dono do orlando city do ice up com a gente embora eu sigo esse manual de fé a doutor mas a bíblia não é para ganhar dinheiro não estou dizendo em relação a isso em relação à tua felicidade e a tua alegria em relação à tua paz em relação a tu ter um alento no meio das piores dificuldades isso é só a palavra de deus que traz claro que tem pessoas que acabam prosperando que seguem princípios a bíblia te ensina a ser honesto a bíblia te ensina a ser trabalhador a bíblia te ensina você não passar a perna nas outras pessoas a bíblia te ensina muitos princípios a bíblia te ensina quando você dá a sua oferta você acaba ganhando com algo em troca tudo isso é bíblico por isso tem pessoas seguindo princípios milenares ficando a bem financeiramente mas eu creio na bíblia com o meu manual de fé ela diz que só o homem ordenado morrer apenas uma única vez só que depois da morte você vai se deparar ocupar a isso ou com o inferno esse é o meu pensamento a pessoa respeito à religião respeito deus atras mas é o meu pensamento né e na verdade no meu entendimento você consegue alcançar a tua vida eterna com deus no local de muita paz tranquilidade a bíblia diz que lá não terá choro lá não vai ter pobreza lá não vai ter dor lá não vai ter traição lá não vai ter rancor apenas aqueles que entendem que jesus cristo filho de deus começam a dedicar sua vida pra ele mudam o seu estilo de falar muda o seu estilo de viver porque você entende que ele morreu na cruz por mim por você o tempo até o brigo muito que pessoas que são evangélicas vezes os termos que as pessoas não não entendem ai você tem que aceitar jesus cristo como aceitar é você reconhecer que ele é filho de deus entender que ele morreu por você numa cruz porque você não tinha condição nenhuma de estar aqui porque todo homem é pecador e jesus carregou todas nossas dores lá na cruz você está entendendo isso e quem não quiser aceitar esse salvador tá tudo bem só que você está destinado a um local de muita tristeza que essas pessoas tiverem experiência quase morte de tristeza essas pessoas que conseguiram a presenciar quem está a partir do local que não era agradável e só que a eternidade não tem como retornar a tua eternidade você decide em vida e é nesse momento aqui que você tem que pensar em relação a isso ou eu vou entender mais se jesus cristo eu vou começar a ler mais a bíblia começa a ler no novo testamento eu vou começar a ouvir algumas pregações aqui no youtube eu vou procurar alguém para conversar em relação a isso mas começa a inteirar porque a vida passar muito rápido não esqueça que o o famoso escritor do estoevsky diz que todo homem tem um vazio dentro da alma do tamanho certinho de deus esse vazio que você sente é falta de deus é foda você está ligado com essa parte espiritual tá então nesse momento eu quero que você comece a refletir e pensar existe sim vida após a morte e era só nossa vida aqui é apenas que 60 70 80 90 100 anos que que é isso comparado com a eternidade então vale a pena você pensar na tua eternidade compartilhe esse vídeo abraço a todos e eu te espero lá no nosso instagram dr.fernando underline lemos é um outro canal que nós temos informações diferentes do que eu trago aqui no youtube até lá fique com deus e aí Obrigado.